Olá pessoal, seja bem-vindos ao canal que eu estou falando. Estamos agora fazendo uma, vamos fazer uma biópsia de uma lesão nodular, pode fechar, de uma lesão nodular em palato mole, sugestivo de uma neoplasia de glândula salivar menor. Tá, vamos fazer uma biópsia para isso. Eu ia fazer a biópsia misturando o bisturi normal e misturar com a eletrocautéria ou bisturi elétrico para melhorar a coagulação, mas a paciente é portadora de marca passo. Então a parte de bisturi elétrico ficou de fora, vamos ficar só na parte do bisturi a frio, ok? Então a coagulação, a amostasia, tudo vai ser feito aí via sem eletrocautéria, ok? Vamos fazer agora a ansepsia. O paciente não é alérgico a iodo, nós vamos usar a iodo corridona para fazer a ansepsia. Pega um pouquinho de gás, compacta, mergulho na iodo corridona e um lado da gás faz um lado do rosto, outro lado da gás e a outra metade do rosto. Pode fechar? Fecha? Isso. Só para desinfetar a pele, tá? Levanta o queixo, isso. Outra metade e outro lado do rosto. Tá pegado? Uhum. Se quiser vir mais perto, fica à vontade. Agora, pode abrir, a lesão está aqui, o palato mole, lado direito. Agora, pode chegar perto, zoom, abre bem, tá? O tempo todo, abrindo bem. Olha ela ali. Chega perto aqui também, mais perto. Isso. Olha ela aqui. Ó. Endurecida, fibrosa, abre mais. Isso. O tempo todo, vamos ter que fazer aqui, afastamento da língua, né? E deixa bem aberto. Isso. Segura agora para afastar. Vamos fazer a anestesia à distância. Um pouquinho chata, mas... Afasta a língua dela, tá? Já vai passar a anestesia infiltrativa na posterior da lesão. Afasta mais aqui. Um paciente bastante cooperativa. Pega mais de cima, assim. Lateral. Um pouquinho anterior. Agora esperar um pouquinho. Aperta stop. Um pouquinho. Um pouco. Um pouco. Vamos lá. E a lesão já está começando a se exteriorizar, exteriorizar, aspira bem no meio da lesão. E a lesão já está começando. 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 Tenta relaxar. 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 Tentenцион撮ar. Tenta relaxar. Tenta relaxar. Tenta relaxar. Tenta relaxar. a loja cirúrgica está muito bem está abrindo a minha vida 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 Agora, seu pai não é muito sério. É verdade? Aperta mais cá. Melha? Melha. Fica. Fica. O que é isso? Se quiser dar um estoque, tem que continuar a virar pronta agora. Abre bem? Isso. Abre mais? Aê. Abre. 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 Legenda por Sônia Ruberti